O Evangelho do dia é o Evangelho do dia, o Evangelho do dia é o Evangelho do dia. Todos os dias estamos publicando a reflexão sobre o Evangelho do dia, o Santo do dia e outras coisas mais. A gente está para retomar o seminário de formação católica, também temos aí, a gente faz à noite e grava o vídeo lá ao vivo. Enfim, meus irmãos, é um projeto missionário, sigam nas redes sociais, seja bem-vindo você que está nos acompanhando, seja no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, no YouTube, nas rádios parceiras, seja bem-vindo. Vamos começar então com a nossa oração. Nós estamos hoje celebrando a festa do batismo do Senhor. Finalizamos hoje o Natal e a partir de amanhã começa o tempo comum. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Jesus, por mais uma semana que nós vivemos, por essa semana que virá, Senhor. Clamamos a força do Teu Espírito Santo, Senhor, esse mesmo Espírito Santo que desceu sobre Ti, Senhor. O Senhor já estava cheio do Espírito Santo, com certeza, mas de forma visível, o Espírito Santo se incorporou no sinal de uma pomba, ali descendo sobre vós, mostrando que Tu és o Messias, o Pai fala. Então, a manifestação do Senhor, da Santíssima Trindade ali, diante dos homens, no batismo. Pedimos, Senhor, que todo este mistério possa abrir luz nas nossas vidas, para que possamos viver o nosso cristianismo de forma coerente convosco, de forma decente. Vem, Espírito Santo, derruba todas as mentiras que o mundo tem colocado na nossa vida, na nossa mente, sobre o cristianismo, e que Tu, Espírito Santo, possa levantar homens e mulheres de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho é Marcos, capítulo 1, versículos de 7 a 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João começou a pregar, dizendo, Vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu, Diante do qual eu não sou digno de me inclinar para desatar as correias de suas sandálias. Eu batizo na água, mas Ele batizar-vos-á no Espírito Santo. Sucedeu que naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. Ao subir da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito, como uma pomba, descer sobre ele. E dos céus ouviu-se uma voz. Tu és o meu Filho muito amado. Em Ti pus toda a minha complacência. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos amados, Esse é o momento de Jesus que Ele inicia a sua atividade missionária. Nós estamos diante Da manifestação da Santíssima Trindade. Aqui nós vemos o Pai falando, Tu és o meu Filho muito amado. Em Ti, pois, toda a minha afeição, complacência, todo o meu amor. E aí o Espírito Santo desce, olha só, ao subir da água, viu os céus rasgarem-se. João viu o céu rasgar. E o Espírito, como uma pomba, descer sobre ele. Percebam, o Espírito, como uma pomba, descer sobre Jesus. Então não é uma pomba que ele viu. João vê o Espírito Santo de Deus descer parecido com uma pomba. Então, o que será que João viu? Um raio de luz vindo, voando, enfim. Não nos cabe saber os detalhes. O importante é entender aqui, a Santíssima Trindade, trazendo a nós a salvação. Deus se encarnou. Nós estamos acabando de contemplar todo esse Natal, que é a encarnação do verbo. Deus assume a nossa natureza humana. E agora ele começa a se manifestar. Para que ele assume a natureza humana? Os santos padres da igreja dizem que quando Jesus entrou na água do Jordão. Não é a água que purificou Jesus. É Jesus que purificou as águas. O eterno, o Deus Santíssimo, toca a matéria. Já nos toca nos curando, nos purificando, assumindo a nossa carne. Nos tirando da condição de pó e cinza para sermos dignos de Deus. E aí Jesus agora santifica as águas. Meus irmãos, esse João Batista, que presenciou tudo isso, ele fala. Eu só sou um mensageiro, não sou nada. Vai vir alguém que é muito mais poderoso que eu, mais forte. Diante do qual não sou digno de desamarrar as sandálias. Olha a humildade do Batista que anuncia. E ele fala. Eu batizo na água, mas ele vos batizará no Espírito Santo. Então Jesus, como que para cumprir um protocolo, como que para dar o exemplo, como que para ser o primeiro, o primeiro a abrir o caminho do batismo. Jesus quer derramar sobre nós o Espírito Santo. Claro que esse batismo aqui do João Batista é um batismo de penitência. Não é ainda o batismo, o sacramento do batismo, que é Jesus que vai instituir, batizar, batiza em todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí sim será o sacramento. Mas aqui a gente já vê Jesus abrindo as portas. Meus irmãos, nós somos chamados a viver a nossa vida missionária. Nós temos aqui o Pai manifestando nesse Evangelho, o Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo e João Batista. Em cada um destes elementos, destes personagens, nós temos sinais do que a gente precisa viver na nossa vida. O amor do Pai que se derrama no Filho pelo Espírito Santo. A doação, a entrega de Jesus à missão e a humildade do Batista, do João Batista. Nós somos chamados, meus irmãos, a amar, a dar a vida pelo Evangelho. E não foi à toa que Jesus veio a nós. Deus assumiu a nossa natureza humana. Jesus veio nos ensinar qual é o caminho que deve ser trilhado. São Jerônimo fala, aquele que não conhece as Escrituras não sabe quem é Jesus. Cabe a cada um de nós, meus irmãos, nos debruçar sobre as mensagens de Jesus e saber quem Jesus quer que nós façamos e pratiquemos. Numa sociedade má, num mundo mau, nós somos chamados a renunciar a este mundo. Tiago 4, 4 fala, tudo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não pode haver conciliação entre as trevas e a luz, meus irmãos. É preciso a gente fazer uma decisão, caminhar para a luz, viver o Evangelho de nosso Jesus Cristo, seja em qual estado nós estivermos, casado, pai, mãe, padre. Nós somos chamados a sermos santos aonde quer que nós estejamos. a nos lavarmos pelas águas do Espírito Santo, a caminharmos com o olhar do Pai, a fazermos a vontade de Jesus. Só assim, meus irmãos, agradaremos a Deus. Só assim nós vamos ser fiéis. Pensa nisso e ora, meu irmão. Abre o teu coração a oração. Deus te abençoe. Shalom. Abre o teu coração a oração. 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 Abre o teu coração a oração a oração. Legenda Adriana Zanotto